Tchau, bem-vindos a la segunda lezione del curso base de italiano per parlante de língua portuguesa. Hoje nós falaremos sobre o alfabeto italiano. Ai, Ana Paula, mas de novo alfabeto? Sim, de novo! Quem me acompanha aqui sabe que eu já fiz outros vídeos falando sobre algumas pronúncias, algumas particularidades de algumas letras do alfabeto. Hoje eu vou tentar resumir tudo num só vídeo e não somente isso. Eu acho que é extremamente importante para quem está aprendendo uma língua porque embora este seja um curso básico, eu acho que pode ser útil até para quem já tem algum conhecimento porque o italiano e o português, sendo duas línguas muito parecidas, existem palavras que a escrita é igual e quando você vai ouvir, acaba não entendendo uma conversa inteira por conta de uma pronúncia. Então, neste vídeo eu vou explicar cada pronúncia diferente. Não vou falar sobre coisas que talvez não tenham importância para nós que falamos o português, mas vou falar sobre particularidades, que se nos lembrarmos dessas particularidades tudo será muito mais fácil. Então, vamos lá! E antes de continuar o vídeo, eu já convido você que não assistiu ao primeiro vídeo do curso, de assisti-lo e de compartilhar essa oportunidade de aprender italiano de maneira simples e gratuita aqui no YouTube. Então, compartilhe esse vídeo, deixe o seu gostei porque é importante para o canal, se inscreva e ative as notificações para receber sempre uma mensagem, um aviso quando eu posto vídeo novo. Então, vamos ao vídeo! O alfabeto italiano é composto de 5 vogais, A, E, I, O, I, U e 16 consoantes. Em italiano, nós nos referimos às letras no feminino, então fica Então, agora nós vamos falar sobre o alfabeto, letras estrangeiras e algumas diferenças de pronúncia das letras em italiano, que formam pronúncia diferente do que nós estamos acostumados no português. O J é chamado de J ou Ilunga e normalmente nas palavras italianas incorporadas no vocabulário italiano tem o som de I. Por exemplo... Por outro lado, em palavras estrangeiras, tenta-se manter a pronúncia da língua original, que normalmente é o mais parecido na língua italiana com o G, que vocês vão ver mais pra frente, tem o som um pouquinho mais explosivo. Exemplo... Jessica, la fidanzata de Jack, é fã de Jennifer Anson. K, P, é o nosso K, tem a pronúncia dura, o som duro, como K, 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 K e Q. Por exemplo... Dependendo da palavra, se consagradamente você sabe a pronúncia anglo-saxônica, se mantém aquela pronúncia ali. Por exemplo... A letra X, ou seja, a letra X, normalmente se pronuncia como duas funções juntas, o C e o S. Por exemplo... L'oxilofono é uno strumento musicale que piace tanto aos bambinos. Ci sono tanti extracomunitari n'Europa nei giorni d'oggi. La sua ex lo persegue da tuttora. A letra Y si pronuncia como a vogalui. Prima de andare a lezioni de yoga, Ioana mangia lo yogurt alla fragola. Vamos começar com a letra C, a letra C. Se o C for seguido de E ou I, a pronúncia é doce. C, C. A cetia piace mangiare i ceti. Se entre o C e o I nós tivermos um H, a pronúncia se torna dura. Se torna K ou K. Chiunque sa dove está la chiave della stanza dove metto la chitarra. Prende-la, porta la inquiesa e lascha la chiara. No caso de palavras estrangeiras e impressadas, a pronúncia permanece igual ao original. Então, é champanhe, check-in e assim por diante. A letra D. A pronúncia do D é exatamente igual à pronúncia do D em língua portuguesa. Mas lembre-se que o D seguido de I é DI e não DI, como dizemos em português. Então, lembre-se sempre, a pronúncia é DI. Então, por exemplo, Gioveli avrou um apuntamento com i miei dieci amici per parlare di DIO. E o mesmo vale para a letra T. O T seguido de I é TI, não TI. Falando sobre o G, a letra G, como já falei anteriormente, quando é seguido de E ou I tem esse som explosivo. O G e G, a Gino piace mangiare il gelato. A mesma coisa que se antes do E ou do I tiver um H, se torna, o som se torna duro, se torna G e G. E falando em Ñ, se depois do G nós tivermos a letra N, o som é esse ou do nosso NH. Nha, 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 nha e nha. Por outro lado, se antes do E ou I nós tivermos um L, ou seja, G, L, E ou G, L, I, é a pronúncia mesma do nosso Lhe ou Li. L-H-E, L-H-I. Na língua italiana, como na língua portuguesa, o H no início das palavras é mudo e não existem muitas palavras italianas que comecem por H. Por exemplo, honestidade é honestar, diretamente com O. Homem é uomo com U, né? Então aqui se fala uomo com a U maiúscula. A gente fala com H maiúscula, né? A gente tá... tá bom. Por outro lado, o H é presente na conjugação de um dos verbos mais importantes da língua italiana, que é o verbo avere. Então, no presente do indicativo é I-O-O com H, tu, ai, lui, lui, elia, noi abbiamo, voyavete loro hanno. E no meio das palavras, o H é presente somente após a letra C ou a letra G, pra tornar a pronúncia dura, como eu expliquei anteriormente. A letra L, teoricamente, é igual a nossa pronúncia na língua portuguesa. A única observação que eu tenho a fazer é que, ao final de palavras, em italiano, ou no meio de palavras, mas antes de outra consoante, tem o som de U, e não U, como no português, né? Diesel. Em italiano se diz diesel. Raul. Há uma máquina diesel. Ou. Loro sono persone colte e fanno anche le sculture. A letra Q. La letra Q. Tá bom, eu sei. Essa letra tem sempre esse som aqui, ó. Qua, Cue, Cui e Cò. Viene Cui que te mostro il mio quaderno. La letra R. A letra R. Se você encontrar a letra R no meio de uma palavra, em italiano, sozinha, é o mesmo da indico som da letra R em português. Se o R estiver no começo de uma palavra também, é como se estivesse no meio, ou seja, a pronúncia é sempre ra, re, ri, ro, ero. Por exemplo, Rambo é um personagem histórico de cinema, tratto dal romanzo primo sangue. Nós temos os dois R's. Os dois R's em italiano é como o R do Faustão, né? Como eu falei já anteriormente em outro vídeo, é questão de muito treino. Vai que pra gente pode ser um pouquinho difícil esse som, porque nós não temos na nossa língua, mas a gente consegue. Vamos insistir que a gente consegue. Eu convido, inclusive, vocês a assistirem àquele vídeo sobre a pronúncia da letra R. Vorrei que o párroco non arrivasse invitado. Quanto à letra S, la letra S, a pronúncia S ou SS é exatamente igual à do português. Mas o S, também como no português, pode ser seguido de outras consoantes, como, por exemplo, o P. Se o S for seguido de CE ou CI, a pronúncia fica bem macia, fica X ou X. Pra ter essa pronúncia X em italiano é necessário o S, C, E ou X, o S, C, I. Por exemplo, Seguido de Q, esquadra, squillo, letra Z, tá? E assim como a letra G, la letra G, tem o som explosivo. Então é ZA, ZE, ZI, ZO e ZU. ZARA é um negócio espanholo, dove la zia azzurra lavora. Espero que este vídeo tenha contribuído com o seu aprendizado de língua italiana. E se você deseja obter os exercícios sobre este assunto e também sobre outros assuntos, eu vou deixar aqui embaixo como acessar aos exercícios pra poder praticar um pouquinho mais de pronúncia, pra poder ter algum material escrito sobre o assunto em questão. Fique ligado, logo logo postarei mais um vídeo da série italiana básico pra estrangeiros. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima.